O Refis facilita ao contribuinte poder realizar o parcelamento de tributos que venceram ainda em 2016. Além disso, por meio do programa, em qualquer parcelamento, a multa é reduzida em até 5%, com aplicação de desconto de até 100% dos juros, de acordo com o número de parcelas escolhidas. Portanto, o contribuinte que optar em pagar a dívida em uma parcela terá a redução de juros em 100%. Em até 6 parcelas, a remissão é de 80%, em 12, 70%, já em 24, cerca de 60% da remissão de juros e em 36 parcelas, 50%. Para os contribuintes que sofreram notificação fiscal ou estão em processo de execução, há uma possibilidade extra de parcelamento em até 72 vezes e com remissão de juros de 50%. Para aderir ao programa, é preciso ir até a Central do Cidadão, nos setores da Secretaria da Fazenda, que estão funcionando em um horário especial até o dia 20 de dezembro, entre as 1h da tarde até as 8h da noite.